Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Vamos ao último vídeo do ano, vamos ao vídeo de retrospectiva das motos mais roubadas e furtadas de 2023. E eu vou fazer três seleções aqui. Primeira seleção das motos no geral mais roubadas e furtadas. Aqui não vai ter surpresa para ninguém, você já deve saber qual é a moto mais roubada e furtada do ano. Todos os anos foi essa e não vai ser surpresa para ninguém, mas eu vou passar. Depois nós vamos falar sobre as motos Big Trail mais roubadas e furtadas do país. Ou seja, essas motos que são a maior visibilidade, as pessoas estão atrás dessas motos, os amigos do alheio ali gostam dessas motos, que são as motos de alta cilindrada, que inclusive eu tenho clientes que ganham muito dinheiro, mas muito dinheiro, fazendo escolta para essas motos em São Paulo. Quem quer dar uma banda no final de semana, eles escoltam até sair de São Paulo, ou botam nos guinchos e levam até um posto de gasolina fora já da cidade de São Paulo, para que possam estar fazendo aí sua viagem, seu passeio. Isso é um absurdo no Brasil, né? E só para vocês entenderem que essa lista que eu vou fazer, ela não acabou. Então é uma estimativa das motos mais roubadas e furtadas. Por que, pessoal? Eu vou explicar por que já, já. No último comparativo que eu vou fazer, na verdade não vai ser um comparativo, vai ser o prêmio da moto, do lançamento de moto, né? A moto foi lançada em 2023, mais perigosa que existe. E eu vou falar já, já sobre isso também. Bom, pessoal, por que não foi fechado ainda esse comparativo que eu estou fazendo? Porque um exemplo, a primeira de todas, todo mundo vai saber que é a CG160, tem em torno de 8.500 motos roubadas e furtadas. Porém, a estimativa é que se chegue a 10. Por quê? Porque agora, no dia 23, tem uma coisa muito linda no nosso Brasil, chamada Induto de Natal, onde a galera que está lá dentro presa, que é o primário de tráfico, que tem uma pena até 5 anos de reclusão, com penas que acumulam no máximo 5 anos, as pessoas que não estão presas por estupro, as pessoas mais tranquilas dentro da cadeia, elas vão ser liberadas. E a gente sabe, pessoal, que quem está dentro da cadeia, provavelmente lá dentro está devendo alguma coisa. E na hora de sair, o que vai acontecer? Vai roubar, vai furtar, vai fazer assalto, vai acontecer muito isso. E eu não estou fazendo uma suposição aqui. São dados, são fatos, a criminalidade aumenta. O roubo e furto de motos aumentam nessa determinada época, do dia 23 até o dia 1º, onde eles saem e depois eles voltam da querida, do querido Induto de Natal. Às vezes é do dia 23 a 26, do dia 23 a 1º, depende do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinar. Tá, pessoal? Mas no caso, vai aumentar muito. Se você não fez seguro de moto, faça seguro da sua moto. Nessa época é complicado, tem muito aumento de assalto. Tanto que a gente nem tira férias, nem tira folga nessa época, porque a gente sabe os pepinos que vão acontecer. Então, mediante isso, vamos à primeira moto mais roubada e furtada do país, que é a CG 160. A CG 160, ela, sem dúvida, é a moto mais roubada e furtada. E só ela, a estimativa é que 10 mil dessas motos em 2023, um recorde que nunca chegou, nunca chegou a 10 mil, sejam roubadas e furtadas no nosso querido país. Em segundo lugar, a Phaser 250, com somente, somente, porque perto da CG é somente, 1.800 ocorrências de roubo e furto. E com 1.500 ocorrências de roubo e furto, a CG 150. Pessoal, no Brasil hoje, vai chegar até o término do ano em torno de 50 mil ocorrências de roubo e furto dessas motos. Então, pessoal, se você tem essas motos, se você é motoboy, faça um seguro, surrar é barato, não tem, pessoal, vocês vão ficar tranquilos. O custo-benefício vale muito a pena. E o custo-benefício agora também, para quem tem uma moto de alta cilindrada que eu vou passar aqui, é muito importante, porque eu vou lançar logo um vídeo de um cliente que está, nesse momento, no Ushuaia, a 4.500 quilômetros de casa. 4.500 quilômetros de casa. Só para vocês terem uma noção de onde é que é o Ushuaia, é a mesma coisa sair daqui para Cuba. Como se o cliente estivesse em Cuba, em moto. Tá? A Cuba é cento e... cento e oitenta, nem duzentos quilômetros de Miami. Entendeu? Então, por mar, né, que eu digo. Então, o cliente está, como se fosse em Cuba, ele está no Ushuaia, pela distância, eu estou falando, né? E ele está precisando de um guincho da Porto Seguro. Um guincho ilimitado. Um guincho que custa 35 mil reais para trazer ele de volta para o país, para a sua casa. E por uma diferença de 150 reais, a Porto Seguro vai lá e vai buscar ele. Por isso da importância de quem tem moto Big Trail fazer um seguro completo. Mas esse não é o caso agora. É um vídeo para falar depois. Agora eu vou falar das Big Trails, das motos de alta cilindrada mais roubadas. Número 1, Triumph. Número 2, Triumph. Número 3, BMW. Triumph 900, a moto mais roubada e furtada. Então, se você tem uma, você sabe que o seu seguro é caro. Se você não tem seguro, você sabe que vai pagar caro. Se você não tem a moto, saiba que o seu seguro vai ser caro. Porque todo mundo gosta dessa moto. Eu gosto dessa moto. Você gosta dessa moto. O Chico gosta dessa moto. Todo mundo gosta dessa moto. E os amigos do alheio gostam dessa moto também. Então, eles gostam de ir lá, zoar com a moto. Vão roubar. E como vocês, não sei se vocês viram, né? Tanto a 900, a Tiger 800 e a BMW R1200GS. São as três mais roubadas e furtadas do país de Big Trail. Porque vocês, não sei se vocês acompanharam, o Moto Laguna. O Moto Laguna é um evento aqui em Santa Catarina, aqui em Santa Catarina, pertinho. Que é um encontro, é um dos maiores encontros de moto que existe. E a quantidade de BMW em Triumph roubadas que tinha, o pessoal derretia essas motos. Mas derretia. Derretia. Tinha cara que estava com dois motores da AGS. Entendeu? E tu via que não tinha condição. Tu via que era moto roubada. Sabe? Ninguém, sem consciência, vai queimar 150, 200 mil reais uma noite. Ninguém, sem consciência. Entendeu? E nem fora de sua consciência, né? Então a gente sabe que são motos roubadas. E as pessoas gostam, os ladrões, os amigos do alheio gostam muito disso. Então a importância de você ter seguro, pra que no próximo Moto Laguna que tenha, no próximo moto, você não veja sua moto lá sendo derretida. E você sem seguro. E isso acontece muito, pessoal. Outra situação que eu quero passar pra vocês, que o meu maior medo que aconteça, que aconteceu com essa moto que eu vou falar, que aconteça com a Triumph 400, que é o quê? São motos novas no mercado e muito visadas. Eu tenho muito medo que a quantidade de roubifurto da Tiger, da Triumph, influencie nessas motos de baixa cilindrada, entre aspas, porque já é alta cilindrada, né? As Triumph 400, que já são médias cilindradas, no caso. E eu não quero que o aumento de roubifurto delas, que tenha um aumento de roubifurto, porque não deveriam ser umas motos visadas. Mas eu vou falar aqui pra vocês a nossa maior surpresa do ano de 2023. Na questão de lançamento, a moto foi lançada, né? E teve um boom de roubifurto. Ah, não foi as ontes, tá? Não foi as ontes, as ontes... Pouca gente compra, pouca gente rouba, pouca gente vende. Então, não é as ontes, tá? As ontes é outra coisa. Nós estamos falando da Bajaj Dominar 400. Essa moto, ela foi um estouro em vendas. Só que a primeira moto vendida foi a primeira roubada, por incrível que pareça. E só pra vocês terem uma noção do tamanho da loucura, eu tenho um cliente que teve a mesma moto furtada duas vezes. É insano! De novembro até agora, ele teve por duas vezes a moto dele furtada. Esse cliente, tá? Ele tem uma Dominar 400. Essa Dominar 400, ele teve a moto furtada, né? Deu uns dois, três dias e encontraram ela numa favela. A Suhai foi lá, recolheu a moto, levou pra casa dele, tudo certo, tudo tranquilo. A moto não teve avaria nenhuma, tava lá bonitinha, tudo ok. Porém, no dia 17, agora de dezembro, novamente furtaram a moto dele. A primeira vez ele tava chegando no trabalho, estacionou a moto, foi pegar um documento no porteiro, pum, levaram a moto dele, um minuto e pouquinho. E a segunda agora ele deixou na frente de casa pra pegar a filha dele, acho que foi uma coisa assim, dentro de casa, pra voltar nesse meio tempo, roubaram a moto dele, furtaram a moto dele. Então a única coisa que ele me pediu é o quê? Por favor, que não achem a minha moto, pra que eu possa receber o dinheiro e comprar uma outra moto, não mais a Dominar 400. E eu tô com muito, mas muito sinistro dessas motos. Mas muito sinistro, pessoal. Vocês não têm noção da quantidade de sinistro, de roubo e furto da Dominar 400. Então, pessoal, uma dica. Compre essa moto, faz seguro, faz seguro, faz seguro, faz seguro. Fica tranquilo. Tu vai estar tranquilo, porque assim, ó, não tem, não tem como sair com uma moto dessa sem seguro hoje. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato com a BNP, solicita uma cotação, o que eu puder ajudar vocês, eu vou estar à total disposição, pra com certeza, você tá fazendo uma boa compra, e a gente tá fechando um ótimo seguro. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri